Boa tarde Starmakers Aí uma conta fake Grande robô aí Eu criei esse robô aqui pra fazer esse vídeo E deu bem certo O aplicativo Colocou ele como conta múltipla né Então olha só Esse Google é chato pra caramba Então Aqui eu quero mostrar pra vocês O que acontece com a conta múltipla né E o que você pode estar fazendo aí Pra tentar resolver Esse problema de conta múltipla Bora ver aqui Bom você que não tem uma família né Você vai tentar participar de uma família aí Vamos tentar aqui nesse guerreiro aqui da paz Agora ver aqui se dá pra participar Olha A mensagem Contas múltiplas Não podem juntar-se a famílias Conta múltipla também não consegue entrar numa sala de festa Ou numa sala ao vivo Contas múltiplas E como é que acontece isso? Às vezes você Criou a sua conta com um e-mail Vamos supor Você tem um e-mail que também usa no Google E aí você acabou criando a sua conta Com o Google Mas o Google usa aquele mesmo e-mail Ou Ou outro aplicativo Tipo Facebook Você faz o Login com o Facebook Mas aquele mesmo e-mail do Facebook Já foi usado pra criar uma conta Por meio de e-mail Então Dá Contas múltiplas Outro modo de conta múltipla É quando você cria uma conta Recente do Face E na hora que você cria ela Você já tenta entrar No Star Maker Ele É considerado como conta múltipla também Sabe? Então Eu quero mostrar aqui pra vocês O que você pode fazer Tem essa Esse sextavado aqui Parece uma porquinha Você clica nele Aqui ó Centro de atendimento ao cliente Aqui em cima vai ter Feedback Logo depois de feedback A primeira opção lá Contas múltiplas É o que Que acontece bastante né Então você clica aqui Contas múltiplas são proibidas De participar de salas E de festa De festa e ao vivo Então você clica aqui Você pode ler aqui ó Aí você vai ler tudo isso E vai clicar em relatar o problema Se você fez um print E acredita que tem algum erro Você pode Colocar o print aqui ó Você clica aqui E insere aí a sua foto O seu screenshot Eu como eu fiz essa conta aqui Só pra gente Pra gente ver mesmo Como é que faz Pra passar aqui pra vocês Uma porrada de gente aí Me perguntou o que fazer Com conta múltipla né Então você escreve aqui Qualquer coisa Sei lá E insere aí Uma foto Tá Você pode tirar a foto aí Ou tirar a foto da tela Sei lá E mandar pra eles Viu ó Aparece aqui a opção de enviar Você envia Eles vão dizer que recebeu aí A sua solicitação A solicitação Dear user We have received your feedback We will work on it Please wait patiently Thank you Por favor Espere pacientemente Pode esperar sentado Geralmente é difícil eles responder Os feedbacks Tá Bem difícil Eu acho que esse aplicativo Tá de tiração Com a maioria Dos brasileiros Tiraram as lives As lives acabaram E ficou meio sem graça De utilizar o aplicativo Então Sem poder participar de uma família Você não consegue Fazer tarefa Consegue ganhar Nenhuma moedinha aí Tá tudo zerado Não tem a opção de renda Sem diamante Não tem renda Então Não tem condição De você cantar Então É como se você Tivesse banido Se você Tem uma conta aí Que tá como Conta múltipla Aqui já era Tá Não tem como fazer nada Aqui ó Não tem cover Não tem dueto Nada 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 Tem aqui Os seguidores Aqui Nem eu mesmo Sei como foi Que eu